O que é que foi que nós vinhamos montar granito aqui ó no meio do mato Nós vendemos para a cidade e vendemos para o interior Eita mundão velho sem porteira Não tem isso com nós não Nós vendemos para a cidade e vendemos para o interior Nós vendemos para a cidade e vendemos para o interior Ei meus cababões trabalhando Por você Mas ele foi no meio do mato aqui perto de cana de ideia aqui Igual ou sei lá E é bom demais Vou botar isso aqui